E agora um passeio inusitado. Cida Moraes teve lá uma visita ao Museu Militar em frente à 5ª Boa Vista. Leve seus filhos. É um bom passeio histórico. Cida Moraes hoje invade o Museu Conde de Linhares. Você vem comigo, vem comigo porque você vai sentir agora o que acontece numa guerra. Vem comigo, vem. Cida Moraes com Ladislau, simpático, rapaz jovem, à frente do comando, da área social aqui, dessa fortaleza bacana que você vai contar melhor pra gente. Então, o Museu Militar Conde de Linhares, ele está presente aqui pra sociedade carioca do bairro imperial de São Cristóvão. Então, nós aqui temos cinco exposições permanentes, iniciando pela evolução do armamento, depois pelo espaço da FEB, o Pátio dos Brindados, como a gente pode ver aqui, e o Tropa em Marche. Nós costumamos fazer uma relação entre a história do Brasil e a história do Exército, sendo contada pelos nossos acervos. Além das exposições, nós temos atividades socioculturais com crianças de escolas particulares e públicas, bem como o Encontro de Corais, que é realizado às quintas-feiras. Nesse mês, inclusive, será realizado dia 23. E temos o Encontro de Carros Antigos, que é todo terceiro domingo do mês. Qual o salão mais atraente em que o público pode tocar na história, pode participar mais ativamente? Aqui no nosso museu, o Salão da Força Expedicionária Brasileira, que é o Salão da FEB. Nesse salão, a pessoa que entra nele, ela se sente no ambiente de guerra. Lá tem fumaça, barulhos da guerra. Então, nessas visitações, costuma o pessoal até sentir medo pela proximidade do ambiente de guerra. Oi! Oi! Ai, meu Deus! Gente, eu estou arrepiada! Estou arrepiada! Ai, meu... Ui! 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 Ai, ia! Caraca! Uuuu! Meu Deus! Você que está em casa, vem para cá! Vem! Uuuu! É um salão muito interessante e, de acordo com os nossos visitantes, é o melhor deles. Me fala aqui, curiosidades. Você já falou que qualquer um pode vir? Qualquer criança pode vir? Qual a idade? Criança de todas as idades, o ingresso aqui é isento para criança até 10 anos e meia para idosos. E está aberto de terça a domingo, das 10 às 17 horas. Então vamos incentivar ao carioca e ao turista também a conhecer o museu, porque, poxa vida, tudo bem, praia é muito legal, mas vamos conhecer, vamos pegar um pouco de cultura, saber quem participa da nossa história. Então, fica aqui um convite, convite do Museu Militar com as Linhares, que todos venham aqui conhecer a história do Brasil, bem como a história do Exército, que pode ser contada aqui pelos nossos acervos. Você vai estar recebendo essas pessoas, porque aí vai vir um monte de gente. Nós estaremos sem presente aqui, de segunda a terça, de 10 às 17 horas. Olha, descobriu uma brincadeirinha para descontrair, o rapaz é casado, noivo, não sei, sei lá. Mandem carta não, tá? Que aqui não é correio amoroso de jeito nenhum. Enfim, só para descontrair, porque a gente carioca é assim, descontrai e chega até a tua casa, sempre, com o maior bom humor, levando o que há de melhor. Tive a oportunidade de trabalhar com o pai dele duas vezes, no cinema e na televisão. Novela, Uma Rosa com Amor, cinema, A Noiva da Cidade. Grande Otelo Filho, é o seu filho, é a cara do pai. Olha que encontramos aqui, Grande Otelo Filho, você é o Grande Otelo, é igual, né? Eu tive a chance de trabalhar com ele, graças a Deus, Uma Rosa com Amor, cinema nacional, graças a Deus. E você, você seguiu a carreira artística? Eu tenho feito alguns trabalhos, né? Acabei de gravar o H-Menon, né? Estou esperando outras chamadas, né? E vamos ver o que acontece nesse mundo afora. Mas você é um técnico da melhor qualidade, eu soube, né? Trabalho mesmo... Internet, o que você faz? É, eletrônica em geral, né? Informática, rede, câmeras. Esse aí é o meu trabalho que eu gosto realmente, mas... Qual a lembrança que você tem do seu pai? A mais bonita possível, sabe? Ele é, simplesmente, essa alegria de estar aqui perto de vocês também, entendeu? Essa herança que ele deixou, esse legado, sabe? É o maior carinho que eu tenho dele. Você conviveu perto, você chegou a morar com ele, né? Morei, vivi, escutei confidência, sei uma parte da história, do cinema, do teatro, da televisão. Trabalhei com ele, filmei com ele, né? Realmente, a minha vida foi bastante tempo junto. Ele era um grande colega, posso dizer, de cadeira isso. Em casa, como pai? Era o pai. Me botou pra estudar no melhor colégio, porque eu só estudei no colégio só, anglo-americano. Ele brigava muito com vocês? Cobrava muito, nota, lição, comprou várias enciclopédias, vários livros, realmente estudei também bastante. Aquele acervo todo dele, ele tem filmes e coisas dele, você herdou alguma coisa? Você guardou foto? É, tá tudo comigo, né? Tá tudo guardado, né? Pra, na hora certa, poder expor, mostrar às pessoas o que realmente ele estudava, o que realmente ele lia, né? Ele dizia que quando eu tava começando e tal, que eu era a cópia dele, que ele gostava de aparecer muito no início da carreira. E ele dizia que eu fazia tudo pra aparecer, ele me dizia isso, você sou eu amanhã, essas brincadeiras. Sempre que eu encontrava ele, né, ou na TV Globo, ou na Noiva da Cidade, que a gente gravou com o Alex Viviani, e Uma Rosa com Amor e tal, então ele sempre dizia que eu seria ele depois. Isso eu nunca mais esqueci. Por isso que eu fiquei emocionado vendo você, porque é um grande colega. Mas teve uma vez que eu fui te ver no teatro, você realmente fez a performance dele. É, Times Square. Times Square. O quadro do, é, que ele... Homenagem a ele. É, a Isoleta, Minha Negra. Realmente, você realmente... Branco fazendo um ator negro desse quilate, né? Mas eu, a maneira, eu aprendi muito, olhei muito como ele fazia, e era a TV Celso, esses quadros. TV Celso, você tinha o desinjeito. No teatro. Você conseguiu assimilar. É, baixinho, pequenininho, e eu, grande, magro, alto, e branco. Ele é tão muito diferente. Não, mas... Baixava ele. Como baixava a Carlito Celinho. Isso aí não quer dizer nada, não. Você realmente conseguiu pegar a técnica, pegar o trijeito dele, né? Como ele se expressava. Isso aí foi muito bom. Algum projeto novo, artístico? A criação da Fundação Grande Otelo. Esse é meu projeto maior. Né? Realmente, colocar, expor, dar oportunidade a outras pessoas, né? Levar, realmente, o trabalho pro mundo. Parabéns por você e por sua família, seu pai, principalmente. Eu fico emocionado. Que era um grande colega. E ele é igual a ele. Justamente igual, né? É, realmente, eu sou... Eu tenho o costume de dizer que eu sou um espermatozoide maior. Né? Sou o primeiro, sou o primogênito, né? Então, realmente, assimilei muita coisa do meu pai. Obrigado. Saúde. Força pra manter a V artística Otelo sempre no ar. Pra nós todos. Força, muito carinho, sabe? Muito respeito ao nome de Grande Otelo. Pois é. Grande Otelo é cultura. Grande Otelo, filho, continua essa cultura. É isso aí. Gente carioca trazendo pra você o que há de melhor. Os melhores atores, os melhores eventos. Enfim, a cultura nacional. E assim chegamos ao final. Ao final, ao final. Semana que vem tem mais. Sempre aqui nas feiras, no canal 14 da NET. E não se esqueçam. O programa é sempre inédito. Nós estamos incansados. Essa equipe, nós temos dois ônibus já. Um pra parte técnica e um pra parte artística. Um alimento o outro. É uma loucura. Dois ônibus saem todos de luzes pela rua. Viva Super Vídeo. Pois é, gente. E aí, vamos fazer uma homenagem essa semana a ele, que foi um must do cinema nacional. Ele começou com muita coisa. Estamos aqui trabalhando porque ele nos ensinou. Ele tinha um estúdio no interior de São Paulo. O seu nome, o grande comediante, o grande homem de cinema, que começou com nada e virou tudo. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Mazzaropi. O céu não progredia, agora já tá embalado. Só dava nego rezando e anjo pra todo lado. Vamos dançar, vamos dançar o carimbó, o carimbó. Vamos dançar, vamos dançar o carimbó, o carimbó. Pula, minha gente, pula. Pula numa terra só. Pula, minha gente, pula. Pula que nem sopó. Pula, minha gente, pula. Pula numa terra só. Pula, minha gente, pula. Pula que nem sopó. Aqui não tem futebol. Isso, isso é muito chato. Vamos arrumar um time pra ganhar o campeonato. Vamos dançar, vamos dançar o carimbó, o carimbó. Vamos dançar, vamos dançar o carimbó, o carimbó. Pula, minha gente, pula. Pula numa terra só. Pula, minha gente, pula. Pula que nem sopó. Pula, minha gente, pula. Pula numa terra só. Supervídeo Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias, das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Pisconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Supervídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Supervídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2247-6017.